Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Já estou por aqui, hoje já fui pra academia, né? Medi pressão, fui pra academia e agora já estou de volta. Essa foi a ordem, né? Aí, o que que acontece? Eu tenho tanta coisa pra fazer, que assim, não vou nem pontuar, porque senão vocês falam, chega, Malu, desiste! Ave Maria, gente, essa casa consome, assim, nossa! Mas é porque eu fui fazendo outras coisas, né? Fui deixando, tem coisa que assim, se você vai mantendo, fica ok. Agora, se você deixou um ou dois dias sem mexer, tem que dar aquela, né? Reorganizada. Mas o problema que hoje eu estou querendo mexer mesmo é lá na garagem, ó! Barulha, não sei se vocês estão ouvindo. Sei, um bicho parecendo com a cigarra, sabe? Choveu muito ontem, muito assim, né? Foi dando aquele chuazão, não ficou parado chovendo horas, não. Mas hoje está de novo aquele sol. Não sei, né? Se vem mais chuva por aí, mas enfim. Eu queria pegar lá da garagem, a garagem está tão suja. E aí, com esse negócio que choveu, eu parei água. Então, tem duas negócios de água ali, que eu parei exclusivamente pra isso, porque... Falei, aproveitar, né? Já estava precisando lavar lá, já faz há dias. E aí, como choveu, eu falei, vou deixar parar essa água, vou aproveitar ela lá. Só que lá está uma tristeza. Tem até um entulho lá pra tirar. Mas eu não sei por que que pôs, mas não tem. Ah, não. Agora entendi. É porque quando ele estava fazendo o esgoto ali do banheiro, ele colocou, né? Caiu lá, na verdade, ele só juntou no cantinho lá. Quando a gente vier da geral, já tira, né? Foi isso. Achei que ele tinha colocado lá, mas não. Foi lá mesmo que quebrou e já caiu por lá. Aí eu vou tirar, não é muito, pouquinha coisa. Vou tirar ele, vou dar uma, sabe? Vou jogar uma água, vou varrer e depois jogar o restante da água todo lá. Porque é um lugar que não chove, né? Óbvio. Então, de vez em quando, tem que tacar uma água lá, porque senão fica, sabe? E, querendo ou não, os pikemel, quando eles saem lá fora, eles circulam lá na garagem também. Então, não dá pra deixar assim. Aí eu acho que eu já vou até começar por lá, pra não baixar, né? A pressão, não cair o pique. Aí depois que eu finalizar lá, eu volto aqui pra dentro. Aqui pra dentro, eu vou fazendo, confesso pra vocês assim, como eu falo pra vocês, né? De acordo com o que vai dando pra fazer. Então, a prioridade agora é fazer isso lá, porque a água não pode ficar ali, né? Parada. Então, tem que usar ela lá. E é isso, gente. Bora aqui comigo pra mais uma rotina aqui do meu dia, que eu, como diz, isso é o que eu sei que eu quero fazer agora, né? Se Deus quiser, né? Que vai dar pra eu fazer agora. Já vou lá fazer. O restante, vocês vão acompanhando aí. Que eu consegui fazer, eu compartilho com vocês por aqui, tá bom? Mas deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, e me siga lá no Instagram. Fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo. Tava pensando, antes de descer pra começar a lavar lá, a garagem, eu vou deixar essa carne cozinhando, né? No meio da tarde, eu tenho que sair de novo pra medir a pressão. Ai, gente, eu confesso pra vocês que essa parte é a mais chata. Parte da manhã, ok, mas o problema é esse. A hora que eu chego em casa, começo meus afazeres, tem que parar no meio da tarde, sabe? Mas enfim, tá acabando, né? Em breve, esse processo. Aí, cortei, ó, aquela carne que eu comprei ontem. É pá, essa daqui. Ela não tá gorda, tá vendo? Tá até magra. Aí, o que que eu vou fazer com ela? Vou refogar ali na pressão. Eu cortei ela, assim, ó, pedaços maiorzinhos, tá vendo? Não muito pequeno, não gosto muito, miudinho, não. Cortei tudo assim. Agora, já peguei a panela elétrica aqui de pressão e vou refogar. Vou refogar com alho. Aí, ontem, bem comprei esse negócio, né? Aí, quando eu cheguei aqui em casa, que eu fui fazer esse, ó, essa pastinha aqui que eu coloquei cebola, que eu vi que eu não tinha cebola. Eu jurava que eu tinha muita cebola, por isso nem comprei. Mas, na hora que eu saí pra medir a pressão, sei lá, mais tarde também quero ir lá nadando, que eu não fui ontem. Aí, eu vou, aproveito e passo no sacolão, porque... Deixa eu pegar essa aqui. Eu não gosto de cozinhar sem cebola, não, sabe? Não sei, já acostumei. Tem certas coisas que eu não gosto de fazer sem cebola. E a carne é uma delas. Aí, ó, já coloquei aqui, tá esquentando. Vou começar a refogar o alho, o colorau e um pouco de temperinhos, né? Os temperinhos secos que eu tenho. Vou colocar bastante alho, porque, né? Tem cebola, vai de alho. Esperar que esquenta um pouquinho aqui, que ainda tá fria. Coloquei um pouquinho de óleo, só pra fritar, né? Os temperinhos, o alho principalmente e o colorau. Um pouquinho desse aqui. Colorau. E aí, já vou tacar aqui a carne. Ó, cortar esse meio pimentão aqui. Cortar grosseiro mesmo, porque como vai na pressão, né? Derrete. Some aí dentro. E aí, eu vou tampar. Não vou pôr água, gente, porque eu acho que vai soltar água, né? Então, vou só misturar aqui. Envolver essa carne toda nos temperos. E vou tampar na pressão. E deixar aí. Só na hora que eu abrir, que eu vou checar sal, né? Ver o que mais dá pra eu colocar aqui. Mas, creio eu, nada, né? Só se for muito, só um pouquinho de sal. Mas, já está nem sal. Colocando sempre o mínimo de sal possível na comida. Aí, não vou pôr água, não. Porque carne, essa carne também, solta água. Então, só tampar mesmo. E pronto. E assim está. Deixa eu acender a luz. Não faz muita diferença também, não? Essas lâmpadas são bem fraquinhas. Mas, olha só. Aqui. O marido deixou tudo isso aqui. Não sei o que ele vai arrumar com tudo isso, né? Falei pra ele, amor. Joga tudo isso fora. Por quê? Não tem tempo, sabe? Algumas peças não. Algumas peças tem mesmo que guardar, ó. Que é do banheiro, né? Pra repor, se necessário. Agora, isso daqui, disse ele, que quer colocar aqui. Porém, precisa de tempo. É tanta coisa pra fazer que já tem nessa casa. Porque aí, não sei, sabe? Vou ver depois e falar pra ele. A gente abre mão. Priorizar, né? É assim que a gente vai fazendo. E colocar de uma vez. Pra quê? Já tira tudo isso daqui. Entendeu? Dessa beirada. Porque é legal, né? Ficar muito tempo. Apesar que está bem arrumadinho, ó. Que ele deixou tudo bem organizadinho. Mas, mesmo assim. Aí, aquilo ali, nem sei por que que ainda está ali. Aquilo ali já deveria ter ido jogado fora, sabe? Ficou ali. Aí, tem esses entulhozinhos. Tá vendo? Eu vou tirar daqui. Colocar na beirada ali. Inclusive, até hoje, ele também não conseguiu fazer. O trabalho que ele estava fazendo ali, né? De reter a água ali. Pra não descer lá. Pra dentro da... Descer aqui, ó. Da oficina dele. Ele cortou tudo lá. Mas, não conseguiu fazer. Então, esse entulho, talvez ele vá usar lá. Vou colocar lá perto, na beiradinha. E, é isso aqui. Baguncinha do Rian, olha. Que agora, com a moto, né? Meu Deus. Ele tem um monte de coisinhas dele aqui, que é da moto. Então, vou deixar ali mesmo, no cantinho, ó. Tá vendo? Aí, eu vou dar primeiro uma varrida. Vou tirar esse entulho. Vou dar uma varrida. E, depois, eu vou vir e vou tacar água. Porque, como eu disse, melzinho spike, circula por aqui também. E aí, ali não. Porque ali chove, né? Ok. Tá sempre lavando. Por mais que fique com sujeiras, assim, de pedrinhas, de coisas. Porque esse terreiro também tá precisando. Olha só. É muita coisa, gente, pra fazer. Falei, meu Deus. Eu contrato alguém pra ajudar. Porque não dá conta. Ó, tá vendo? Excesso de chuva. A transitação dos carros, né? Que a gente manobra aqui, ali, olha. Na beirada. É a goteira que cai. Inclusive, em breve também. É outra coisa que a gente precisa mexer. Ixi, Maria. Queria tanto organizar, fazer essa parte de fora. Mas é tanta coisa que tem pra fazer aqui pra fora. E vocês não estão entendendo, não. Sabe? Aí, tem que passar, ó. Uma outra, né? Refazer tudo isso aqui. Tá aí, né? Aos poucos, a gente vai chegando lá. Mas aí, eu vou lavar aqui. Que aqui, de vez em quando, eu gosto de lavar. Porque senão, né? Dá pulga, dá carrapato. Porque aqui é canto da casa. Que fica assim. Sem... Que nunca vê água, né? Elas adoram. Mas, graças a Deus, é muito difícil acontecer. Mas, pode acontecer, né? E como os cachorros circulam. Eu não gosto de deixar, não. Isso daqui, que tá vendo? Não tem nada, 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 nada. Só bagunça. Deixa aí, por enquanto. Que é melhor ficar aí. Do que ficar jogado aí pra fora, né? Tem que já tirar daqui. Pra jogar exatamente... É onde tem que jogar. A tinta. Que a gente comprou pra passar na parte externa da casa. Nossa! Nem sei quando... Quando foi que a gente comprou. Compramos quando compramos pra passar lá dentro. Quem acompanhou no canal viu, né? Vai tá ali. Por quê? Enquanto a gente não... Resolver, né? Todas essas coisinhas que tem que ser feita, né? Ó, reboco, pedacinho de reboco. Aqui também nós tínhamos pensado, ao invés de colocar... De passar tinta até embaixo, ó. Aqui em preto, assim. Colocar cerâmica. Arrumar uma cerâmica... Vende, né? Umas mais baratinhas. Ó, e não é muita. Colocar aqui assim. Tá vendo? Nessa beirada. Que aí não... Ó, que sem... Se for tinta, não dura muito, não. Mas tem muita coisa pra catar na parte externa da casa, entendeu? Antes de pintar. Por isso. Não pintamos até hoje, né? E fica assim, ó. Esse... Sei lá que cor que é essa. Que não some nunca. Porque pra pintar a gente tem que... Realmente catar tudo que precisa catar de reboco. Ele deixou a caminhonete aqui, não sei por quê. No sol, porque tá trabalhando perto de casa. Então ele não tá indo com a caminhonete. Mas ele colocou ela aqui no sol. Não entendi por quê. Eu coloquei o carro lá na rua. Porque ele tá ruim. Deu freio de mão. Não quis segurar aqui na rampa. Coloquei lá. Acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui. Mexendo na parte externa aqui, gente. Eu confesso pra vocês que pra eu vir aqui fora. Mexer aqui. É só mesmo. Na última necessidade. Porque... Nossa, lá dentro já tem tanta coisa pra fazer. Que eu vou só deixando essa parte de fora. Pra depois, depois, depois. Quando o marido segue, ele mesmo vem cá. Faz uma coisinha, faz outra. Mas não é fácil, não. Agora, isso aqui. Olha só. Já tá negociando as pontas aqui, ó. Começa a grudar tudo na gente. Vou tentar quebrar tudo isso aqui. Porque ele cortou a galha do limão. Que tava vindo aqui, ó. Aí tava passando com o carro. Tava arranhando tudo. Mas isso aqui já tá começando. Sabe ficar daquele jeito que fica grudando na gente? Olha aqui. Meu braço. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Ai, ai. Não sei se dá pra vocês. Tchau. 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 lá na garagem até ela se recuperar. Acho que depois eu vou levar ela lá pra área de serviço. Acho que lá ela vai se dar bem. Vou levar ela pra lá. A costela de Adão meio que encroou aqui. Não quer ir nem pra frente nem pra trás, olha. Uma folhinha meio enrugadinha aqui. Vou quebrar esses aqui também, ó. Esses aqui, né? Que tá invadindo. Aproveitar que eu já tô aqui. Vou fazer isso também. Esse daqui, olha como que ela ficou bonita. Precisamos levar lá pra dentro. Eu confesso que eu tô segurando pra levar elas lá pra dentro. Com medo de não aguentar, sabe? Ficar feia. Aí vou levar, né? Elas, eu, na verdade, pela lógica era pra ter sido colocado lá. Olha lá, quebrei tudo ali, tá vendo? Aqueles montoeiras de Guiné. Gente, não adianta. Não, agora talvez, né, que vai parar. A tendência agora é não chover tanto mais por aqui. Mas, ó. Lastra de um jeito que só Jesus. Mas, quebrei, joguei tudo pra lá. Até preciso pegar o negócio pra eu dar uma varridinha aqui. A bolinha do brinquedinho do Lourenço. Um desses brinquedinhos, assim, é esse, né? Principalmente os que tem bolinha. Que lá, às vezes, ele tá brincando, sai pela porta e aí cai pra cá. A gente nem vê onde foi parar. Guardar ali, vou lavar pra levar pra ele. É do brinquedinho de montar. Só eu entrar nesse som do chuvisco. Olha o carro, todo molhado. Hum, chuvisquinho. A bagunça. Preciso dar um jeito naquela caixa. Naquelas caixas, acho que eu vou selecionar duas, deixar guardada, pra eu sumir com o resto dali. O restante do lixo mesmo, né, lixo sujo, eu já levei pra fora. Aquelas caixas ali, que não tem problema, né? Caixa seca, vazia, não tem lixo. Agora aqui a carne, ó. Já finalizou aqui o processo, o tempo que eu deixei. Vou dar uma misturadinha nela, pra eu ver se tá cozida ou se precisa de colocar pra cozinhar mais. Olha só, quando eu digo pra vocês que não precisa pôr água, gente, olha isso aqui. Zero água que eu coloquei. Deu tudo isso de água. Deixa eu pegar uma colher. Olha só. Muita água, né? Ai, caramba. Voou. Voou. Ainda tá... Se bem que não. Acho que tá boa, ó. Vou ligar a panela sem pressão, sabe? Porque eu quero que esse caldinho dê uma engrossadinha. Então, vou deixar a panela aqui ligada. Só não vou ativar, né, colocar a pressão mais. Só pra ela ferver aqui, engrossar um pouquinho esse caldo. E aí, eu vou checar o sal, né? Ver o que mais se precisa colocar mais alguma coisa. E pronto. E aí, eu vou deixar a panela. Tchau. 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 Pra cá, ó, só varrendo. Varrie ali no banheiro também, varrie lá no meu banheiro também. E só no banheiro, no quarto não varri não. E joguei tudo pra cá, ó, limpíssimo. Confesso que não vou passar pano. Só uma boa varrida. Depois eu vou passar um paninho, só aqui, ó, nessa parte aqui da porta, onde a gente mais circula pra lá. Agora eu vou limpar essa aqui, gente, olha. Aquela dali, nem tanto, mas eu vou aproveitar e vou passar um paninho nela também. Porque elas são assim, ó, 3D. Olha só. Tá vendo? Aí a gente vai vendo assim e tal, mas, ó, se olhar de perto tá toda suja. Essa daqui tá um pouco menos pior, porque essa aqui tá pior ainda. Olha só. Ela, o 3D ruim é esse, ó, né? Pega aqui a sujeira, tem que de vez em quando tá passando. Passar um paninho com veja, lavar e passar novamente. Só isso. Boa isso, que é fácil, né, de limpar. Agora daqui são fotos, estavam ali. Na verdade, tava lá no buffet, né, que eu tirei e guardei umas coisas que tava lá ali. Agora esse daqui eu vou guardar junto com as outras fotos que eu tenho, pra não ficar, né, espalhada. Foto pra cá, foto pra lá. Então, colocar tudo junto. Mas primeiro eu vou já dar uma limpada nessa aqui, aproveitar que eu tô lembrando que ainda tem que varrer. Vou varrer a casa inteira hoje, sabe? Toda varredinha, que tá cheio de louça, mas é louça seca, inclusive, ó, pra guardar. Essa daqui tá suja, mas o restante aqui, ó, tudo sequinho. Só colocar no lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, varrei tudo. Gente, fica muito limpinho, olha. Nossa, essas vassouras são boas. Eu vou aproveitar, pegar ele. Eu vou dar um banho bem caprichado nele agora, aproveitar, né, que tá calor e depois também já vou direto tomar um banho. Porque hoje, assim, suei, viu? Aquela mexida lá na garagem, fui pra academia, assim, foi muito bafo, derretendo. Aí, depois que eu der um banho nele, já vou aproveitar e tomar um banhozinho também. Mas, ó, ó, pra lá tudo, né, varredinho, tudo certo. E aqui eu limpei. Nossa, fica muito limpinha. Ó, bom é isso, ó, suja, mas você limpa com facilidade e, olha aqui. Perfeito, né, perfeito, né, fácil de limpar. Ficou assim, ó. Bem limpinho. Ainda vou ter que guardar essa louça, mas daí eu tô deixando, que depois a gente já vai almoçar, mas ele não chegou até agora. Então, pra que chegar a gente almoça, né, porque eu fiz só a carne, porque o restante, né, tem de ontem. Arroz, feijão, tem salada de batata, tem aquela abóbora que eu refoguei, né, quem assistiu o vídeo anterior viu. Então, é só esquentar o restante pra gente almoçar, só pra fixar a carne, porque eu fiz fígado. E fígado a gente comeu, acabou, né. Aqui, ó, pra varrir também. Tá limpa a mesa, porém, a bagunça do café da manhã. Exatamente a baguncinha do café da manhã, tá vendo, ó. Pão, as vitaminas, os negócios ali. E a garrafa térmica. Mas, depois eu arredo, tiro tudo isso daqui pra gente almoçar. E é isso, agora, vou lá. Eita, vou lá dar o banho dele primeiro, que aí, depois que a gente almoçar, eu guardo tudo isso aqui, já dou aquela geralzinha básica na cozinha e pronto. Comemos já, né, almoçamos, no caso, né, mas a gente chegou. Aí, só esquentamos, como eu falei pra vocês, o que tinha na geladeira, né, arroz, feijão, tinha batata ainda, né, salada de batata, tinha abóbora. Ó, comemos, lavei tudo a louça, guardei aqui, tava seca, lavei as demais. Tá tudo escuro, por quê? Tô saindo. Eu deixei na casa aberta, porque não choveu nada, pra ficar fresquinha, né? E, falei, bom, vou lá na Dani, porque já é fim do dia, mas, né, vou lá, ver. Ontem eu já não fui lá, pegar o chinelo aqui. Ontem eu já não fui, hoje também não fui. Falei, não, deixa eu ir lá, porque, na hora que eu chego lá, eu consigo distrair também ele um pouquinho, aí dá pra os meninos dar uma respirada, né? Porque assim, a gente fica o tempo todo tentando distrair ele, porque, né, não é fácil, né, pra ele, um bebê. Eu, pra mim, ele é um bebê, né, só três aninhos. Então, assim, ele precisa ainda ser, né? Aí os meninos ficam o dia inteiro por conta de distrair ele, tá sempre, né, ali, dando atenção. Aí agora eu vou lá um pouquinho, porque quando eu chego lá, eu chamo a atenção dele, aí dá pra eles dar uma respiradinha, né, até eu voltar, até passar o processo, né, que é assim mesmo. E, como diz, é, nada é pra sempre, né? Em breve, se Deus quiser, ele já vai estar de pé, andando, correndo, pra lá e pra cá. E é isso, agora eu vou parar de gravar aqui, que eu já vou, tomei um banho, dei banho no Spike também, não sei se eu falei pra vocês, dei banho no Spike, aí o marido chegou, a gente comeu, aí ajeitei tudo lá, tomei meu banho agora, e agora eu vou lá, tava precisada desse banho, né, precisada.